Rafael Kassai, irmão de Paz Lúcio da Tribuna, seu primeiro presidente central, um líder da operação de 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite, assistência presente, todos que assistem a essa sessão em suas casas, pelas redes sociais, muito boa noite também. Mas eu quero começar, senhor presidente, citando dois passamentos, dois falecimentos que tivemos nessa semana, um hoje, e que são importantes que sejam citados, duas trajetórias completamente distintas, de espaços distintos, mas que merecem a nossa atenção. Primeiro, acabei de saber o falecimento do professor Teutônio Santos, da UER, dos maiores economistas da história desse país, que sempre defendeu a liberdade dos povos latino-americanos e a independência das periferias, que é algo que a gente tem que pensar para Cabo Frito, que é algo que nós temos que trazer para a nossa cidade. E, em segundo lugar, não poderia esquecer do nosso querido amigo, de caminhadas, de manifestações, de manifestações, sim, da passagem. Uma figura que sempre denotava a inocência, a simplicidade, mas, acima de tudo, a presença e a participação dos atos que serviam para mostrar o descontentamento da população e dos trabalhadores com os governos que têm se seguido nessa cidade e que têm colocado, não só o servidor, mas o trabalhador, de um modo geral, sempre em segundo ou último plano. É importante saber que pessoas simples, pessoas humildes, compartilham desses ideais que estão ao lado dessas movimentações. E a gente está aqui, senhor presidente, esse pesar. E eu não poderia deixar de ir avançando para segundos assuntos, senhor presidente. Citar a minha alegria, nesta noite, e diria até um pouco mais, a realização de um sonho. Há muitos anos, antes de habitar essa casa, antes de ser vereador, sempre fui militante das causas sociais, sempre fui militante sindical, professor efetivo da rede municipal de Cabo Frio, sempre militei nesses movimentos que demonstravam a insatisfação da classe trabalhadora com a não obediência aos direitos que são devidos a nós servidores. E no último tempo, o que se viu no município de Cabo Frio, foi uma tentativa desenfreada, um projeto político de separação entre os pais dos alunos e os profissionais de educação e os servidores, de modo geral, como se estivéssemos lutando por causas diferentes. O que jamais foi verdade. Jamais foi verdade que estivéssemos em lados opostos. Mas sempre foi verdade que houve ou que aconteceram tentativas de jogar um lado contra o outro, de jogar as famílias contra o trabalhador. O que acontece hoje, nesta sessão, senhor presidente, mostra o equívoco, a falha e a fraqueza desses homens e mulheres que ocuparam o poder durante todo esse tempo para dividir o povo de Cabo Frio. Nós estamos unidos, estamos unidos, não contra governos A ou B, não contra pessoas, não contra ou a favor de candidatos, mas a favor do mesmo objetivo. Nós queremos tudo o que nos é de direito, ou seja, os nossos direitos em torno de trabalhadores e as nossas crianças na escola. é o lugar de criança na escola. Não existe, senhor presidente, nesse sentido, uma diferença ou uma separação entre os ideais que nos norteiam aqui. O trabalhador quer o seu direito e, por muitas vezes, precisa usar o artifício da breve, que não é o primeiro, que não é o mais importante, que não é o primeiro pensado. É uma última atitude desesperadora diante de governos que simplesmente desrespeitam os direitos, tendo dinheiro e ainda querem jogar essa categoria contra as famílias do Capo Frio. Muito pelo contrário, é preciso cobrar aqueles que têm responsabilidade pelo mau uso do dinheiro público. Hoje nós tivemos, senhor presidente, aqui nesta casa pela manhã, estive presente, tem a Zorazete também, uma audiência pública convocada pela Secretaria de Fazenda com a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017, ou seja, o fechamento do ano 2017. E o que nós vimos foi, percentualmente, uma evolução na economia da conferência, um aumento de 25% na arrecadação de PPU em relação ao ano passado, com o aumento de 36% da arrecadação de roda em relação ao ano anterior. E, obviamente, ainda a permanência de muitas dívidas. E tive a oportunidade de fazer a pergunta ao subsecretário, mais uma vez, já fiz outras vezes, qual é a solução? E, obviamente, chegamos ao consenso. A solução, mais uma vez, é a redução, a fora, tirando comissionados, e todos aqueles que estão muito mais pelo compromisso político de cabos eleitorais do que para fazer o município funcionar. Não são só o empreendimento do governo, não são o empreendimento do governo Rafael Pessani que faz a oposição. O empreendimento da própria Secretaria de Fazenda, hoje temos uma folha de, em torno, 30 milhões. Mas, o ideal é uma redução de 8 bilhões por mês, para que nós cheguemos a uma redução de 80 bilhões no final. Como fazer isso? Fazendo esse pente fino no pagamento pessoal, para que não falte daqueles que têm direito, e não só daqueles que ou não estão fazendo nada, ou só estão fazendo nada para a comunicação. E, sem contar, obviamente, para não ser injusto, a necessidade de aumentar os artifícios de arrecadação municipal que temos feito aqui nesta Casa do Buscadista. Mas, é preciso lembrar, senhor presidente, mais uma vez, que essa realização desse sonho, a alegria de ver pais, mães, responsáveis por alunos, lado a lado, com profissionais de educação, esse sonho que se realiza, mostra que a população do Cabo Flim, que está unida, que sabe de onde vem o problema, sabe onde quer chegar, que sabe o que é preciso fazer. Não somos massa de manobra, que não somos passíveis de sermos enganados por discursos de divisão. Nós sabemos que a culpa não está naqueles que estão na beira do balcão, atendendo e prestando serviço público, mas naqueles poderosos que estão por trás dessa estrutura e que, muitas vezes, se beneficiam pessoalmente, desviam o dinheiro, e não sou eu que estou falando, são relatórios da Polícia Federal. Portanto, senhor presidente, para encaminhar para o ensinamento, eu gostaria de citar um exemplo dessas atitudes. Hoje foi publicado no jornal A Região o Decreto 5785 de 2018, que prorroga o tráfico, em prazos de 90 dias, o Decreto 5686 de 2017, que ficou conhecido como o Decreto da Moldade, aquele que suspende o pagamento de gratificações que são devidas aos servidores, que constam em lei, no plano de cargos, carreiras e remunerações, que a lei vai completar 11 e 12 de 2012, e que simplesmente foi uma olhada pelo prefeito, um pouco do projeto executivo, não passou por um plano, e agora há uma tentativa de ampliar esse prazo, que nós temos aqui permitendo nesta casa. Com muita lentidão, de vez de passagem, é preciso que haja esse puxão de orelha na casa, o projeto de decreto legislativo, de minha autoria, que susta, ou seja, que suspeite os efeitos desse decreto, que não só é maldoso, como é ilegal. Ou seja, existe uma tentativa desenfreada de retirar clientes da casa do trabalhador, de forma arbitrária, de fazer com que seja impossível o funcionamento das escolas, com servidores que não estão recebendo o dia, que não estão recebendo seus direitos, e essa tentativa desenfreada se completa com o objetivo de jogar essa categoria contra as famílias de campo frio. Isso é uma inversão total de valores, é pegar aqueles que estão na linha de frente do sofrimento e transformar em vilões, e transformar em heróis aqueles que saquearam, depedaram e roubaram o dinheiro público. A união das pessoas que estão aqui presentes fala por si e mostra que a população não é mais boba e não vai mais ser enganada. E para finalizar, senhor presidente, para finalizar mesmo, eu queria lembrar que esta casa unida, mesmo com diferenças, mesmo com oposições, mesmo com disputas, conseguiu bons resultados. No ano passado nós conseguimos, após muita pressão no plenário, de fora para dentro, nos organizarmos, nos reunirmos e pressionarmos o Poder Executivo pela manutenção do ensino médio. Foi uma vitória da casa, mas motivada pela pressão popular. Antes da minha posse como vereador, nós participamos de alguns momentos semelhantes aqui nesta casa. Lembro que ocupamos esse plenário quando o antigo prefeito resolveu tirar 9 milhões de das caras. Mudamos a opinião da casa e derrubamos o projeto. Lembro que estivemos juntos quando havia a possibilidade de um empréstimo. Lembro que, com a pressão popular, mudamos a opinião de alguns vereadores e derrubamos o projeto. Lembro que, no ano passado, já vereador, conseguimos aprovar nesta casa, depois de muita pressão e com o benefácio de muitos vereadores e vereadoras, o requerimento que solicitava informações sobre a consertada. Então, são exemplos que mostram que, quando a população se une, esquece suas diferenças, busca o mesmo direito, pressiona a Câmara, pressiona o Executivo, esta casa se sente, mais uma vez, retomada e cobrada do seu poder, da sua obrigação legal de pressionar e fiscalizar o Executivo, e as coisas funcionam. Por isso, o recado que eu passo a vocês, que estão unidos nesta noite, sejam o primeiro de muitos momentos. Nunca duvidem da força do povo. Muito obrigado. Obrigado.